Parabéns com qualquer aeronáutico desconhecido. Garantiga a seguração. Placão do interceptador! Porra, tem uma folha doida aqui, ó. Vai colocar o choque, hein? Bota, bota, bota o choque pra esquerda. Ó, tô indo pelo fundo aqui, hein. Parabéns, tentei queimar, não deu ganho. Já tem nego, já tem nego dentro ali, ó. Na escada aqui, ao lado do... Pegou no bar aí, eu mostrei aí em cima de vocês. O que? Ah, rapaz. Puta aí não. A gente pegou pela frente, não foi por trás, não. Matei lá fora, matei lá fora. Matei, 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 matei. Tá caído, tá caído. Volta pra dentro. Isso aí, fica aí, fica aí. Ó, tá aqui, descendo aí, Delima, ó. Marquei aí, ó. Marquei aí, ó. Ai, direi, direi, direi. Malquei, malquei, malquei. Boa. Boa. Tá lá fora. Tá lá fora, tá lá fora. Delima, fica aí não, Delima. Fica ali dentro do lado do quartinho lá, ó. Ó, só esperar, vou ficar olhando aqui na cara. Onde é que ele tá? Ele tá por aqui, não tá? Tem um vento aí no ventilador aí, a gente tá vendo. Parou? Parou. Iiiiiiii, 5k, Delima. Proceda, Delima. 5k. Ó, olha só. Puta que pariu. Arma desgraçada.